Estou fazendo esse vídeo aqui para explicar ao pessoal que os fogos indoor é totalmente diferente do pirotécnico. E o fogos indoor é totalmente artificial, acionado pelo controle. E o pirotécnico é com chamas quentes. Vou fazer uma demonstração aqui rápida do fogos indoor, que é o fogo indoor da chama indoor agora, que é totalmente fria. Se ela não vira, se ela queimar, só tem um vapor totalmente artificial. Isso é o fogo indoor. Totalmente artificial. É o fogo indoor. Equipamento estouro.